Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo com relato de lucidez extracorpórea e de pensamentos e conclusões às quais cheguei a partir de tal relato. Ele aconteceu do dia 24 para o dia 25 de outubro de 2022, na verdade já era dia 25, e estou gravando agora no dia 28, amanhã é sábado dia 29 e este vídeo será publicado logo cedo. Então, é um relato recente e um relato curto, porém ele me obriga a tocar num assunto que até foi recorrente essa semana. Eu cheguei a responder umas duas pessoas falando um pouco sobre a realidade, não só extrafísica, como física também. Do que seria, enfim, flertamos com isso, comentários sobre, né? E tem esse relato que é curto, mas é interessante porque eu não estava lúcido, eu me vi numa espécie de... eu nem escrevi esse relato, tá? De tão curtinho que ele é, mas acho que eu devia ter escrito, não escrevi por causa da correria. Eu estava numa espécie de mercado, parecia o Oriente Médio, corredores, sabe? Aquelas paredes altas, bancas, portas, enfim. E aí eu voltei desse lugar, volitando para casa, descendo a rua, e geralmente eu percebo que eu estou voltando e falo, espera, eu nem voo, né? Na vida real. Então, eu estou fora do corpo. E aí eu paro, olho tudo ao redor e decido o que fazer. Neste caso, como eu já estava voltando para casa, estava de frente para o portão do lote onde eu moro, e eu chamo o lote porque aqui moram minhas tias também. A minha avó e meu avô compraram esse lugar com as crianças, né? E quando elas foram crescendo, foram construindo casas. Então, é uma vila, né? Assim, só de família. Então, tem a casa da minha mãe, na qual eu estou morando, e a casa das minhas tias. E eu pensei, eu vou explorar o lugar onde eu moro, coisa que eu faço pouco. De tentar ver até se eu posso ajudar as minhas tias, que têm as questões delas. Então, eu entrei, atravessei o portão. Estava meio nublado, como se estivesse para chover. Não era escuro, estava só aquela luz difusa, né? E eu escolhi a casa de uma das tias. Quando eu entrei, eu vi essa tia sozinha na sala, numa poltrona, e ela sorriu para mim e falou, vem cá. E na hora eu percebi que não era a minha tia. E falei, não, obrigado. E me virei. Quando eu virei para sair da casa dela, eu saí, voltei para o quintal, para o meio do quintal, para decidir para onde eu ia. Quando eu fiz isso, o cenário mudou. E quando o cenário mudou, ele voltou a ser aquele lugar que eu estava antes, que era parecido com um comércio, uma coisa assim. Mas naqueles aspectos bem rústicos, de paredes, de terra, não era cimento. Sabe, é que é diferente, mas enfim. E bancas do lado de fora e pessoas conversando, comercializando ali. Eu andei para esse lugar, olhando, analisando as pessoas, e agora eu estava lúcido. Quando eu tinha passado por lá, eu não estava lúcido, não achei o lugar interessante. E eu acabei voltando. E quando eu percebi que aqueles cidadãos que ali estavam, também estavam encenando. E eu percebi isso, uma percepção mesmo. Eu sorri andando assim, sabe? Eu sorri, parei num dos corredores. Na verdade, numa interseção de corredores, um pouquinho mais amplo, tinha ruas. Ruas não, né? Essas vielas, sei lá. Que é onde tinham as coisas. Eu parei ali no meio, olhei ao redor, tecidos, especiarias, coisas assim. E falei, não, 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 não vai funcionar. Foi o que eu disse. E quando eu disse, não vai funcionar, todo mundo meio que parou de fazer o que estava fazendo. Como atores que saem do papel. E todos eles se viraram para mim, olharam para mim e começaram a me cercar. Eu estava cercado por muitos, eram muitos. Eu parei no meio, eu olhei. Sabe aquela sensação assim de faroeste quase? E as paredes eram muito altas. Eu nem cheguei a cogitar em voar, para ser sincero. Eu pensei, até porque já fiz isso, seguram o pé, aí um embate. Acontecem certos embates. Eu falei, pode vir. Mas venham tranquilos. Venham sem afobação. Enfim, brincadeiras à parte. Eu falei, não tem problema, não. E comecei a fazer movimentos com as mãos. Movimentos da arte marcial. E mover energia com o auxílio dessa, como eu posso dizer, ferramenta. Que é um potencializador da intenção, no caso. Não seria necessário, mas auxilia. Porque é como se fosse um catalisador, talvez. Algo que serve como referência. Acho que essa é a melhor palavra. E aí eu comecei a fazer esse movimento. Comecei a girar e fechei os olhos. Para me concentrar melhor. E até para mostrar confiança de que eu estava bem. E aqui tem dois pontos. O primeiro, eu acho que é essa questão de o poder que qualquer ser tenha sobre a gente. Depende muito da gente. O quanto nós damos de poder aos outros sobre nós. Isso é mais profundo do que parece. É a questão do receio. Por exemplo, se eu estivesse com medo e pensasse, será que eles vão conseguir fazer algo contra mim? Isso já abalaria. Então não. Aquela confiança e serenidade de, está tranquilo. Vai ficar tudo bem. E ao mesmo tempo, eu respeito. Porque eu não ataquei ninguém. Eu estava me envolvendo. Me isolando. Por dois motivos. Primeiro, para testar se eu conseguia me manter inabalado, inabalável, com essa ameaça nítida deles. Segundo, porque com isso eu poderia promover uma mudança de vibração minha e aparecer em outro lugar que eles não alcançassem. Eu não queria perder a experiência lúcida de saber que eu estou fora do corpo e falar, vou voltar para o corpo porque eu estou cercado, eles vão me atacar e é só eu acordar. E quando eu comecei a fazer isso, fechei os olhos e estou lá fazendo esses movimentos, eu sentia como se fosse ar se movimentando, mas elétrico e iluminando. Tinha luz, porque você sabe quando tem luz, mesmo com os olhos fechados, há uma diferença. E essa luz foi aumentando. Porém, eu continuava ali e continuava a escutá-los, porque eles começaram a falar, eu não sei se a falar ou a pensar, mas eu acho que estavam falando mesmo, porque o pensamento geralmente eu capto como informação já completa, eu não escuto a voz, eu entendo o que significa o que certa pessoa disse com um certo complemento de percepção mesmo, de, ah, entendi. E nesse caso, eu estava escutando palavra por palavra. Eles estavam narrando o que estava acontecendo. Um deles falou, não tem mais jeito, esse já era. No sentido de que perdemos acesso a ele. Não, a gente não vai conseguir ludibriá-lo. E o outro falou, não, espera, vamos analisar, vamos ver o que ele está fazendo, vamos ver aonde ele vai. E eu achei aquilo curioso, porque eles estavam falando, um deles falou assim, olha ali o topo da cabeça. E realmente eu estava sentindo, durante essa conexão, houve uma abertura do chakra coronário aqui, né? Sahaschara. E a energia subia como um vórtice, me conectando. E por eu estar sereno, tranquilo, aberto e em conexão com essa energia que não era nem minha, né? É uma energia da vida, energia de luz. E ele falou, olha, olha, olha o topo da cabeça dele ali, ó. Vamos, vamos esperar. E eu captei que seria aquela questão de, será que ele vai sustentar isso por muito tempo? Ou será que vai dar resultado isso? Porque era uma abertura meio pequena. Talvez o suficiente para mantê-los afastados. Mas era algo bem contido. Tanto que eu continuava lá. Eu sentia, vendo. E este lá é que é a questão aqui. Talvez maior. Mas eu vou chegar nesse ponto. Eu vou terminar o relato em si, porque continua. Com isso, eu escutando eles, a minha atenção voltou para o topo da cabeça. E como eles disseram, será que ele vai conseguir manter? cintilou uma fagulha de dúvida em mim. Mas foi uma questão, assim, você andando numa corda bamba e dá um... E eu voltei e falei, não, tranquilo. Eu posso ficar aqui, permanecer aqui dessa forma. Eu estabeleci uma segurança mínima e ali eu poderia ficar, eu poderia ficar, na minha opinião, pelo tempo que fosse preciso. Porém, houve essa questão de eles perceberem essa oscilação e continuarem falando. Está vendo? Está vendo? Ele não é inabalável. Não foi bem inabalável a palavra que eles usaram. mas foi algo nesse sentido de eu não estar perdido para a indução deles. E eu esqueci de concluir a narrativa dizendo que eu acordei no meio desse processo, tentando concentrar na energia, acabou sendo uma energia forte e eu simplesmente acordei. E aí eu quero chegar nesse ponto de que lugar é esse e sobre por que que eu sempre contesto as realidades que eu vejo lá, as vivências e experiências. Porque, em primeiro lugar, pode ser tudo isso. Uma questão de eu estar numa esfera de simulação. Parece o show de Truman. Já assistiram? Pois é. É bem isso assim. E, às vezes, até para me agradar. E o importante na lucidez é fazer uma leitura disso. Porque já aconteceu o contrário, que era uma situação desagradável para mim, levemente desagradável. E eu olhar... Já falei aqui o relato se chama Você Morreu e Passarinhos. Uma coisa assim. Que tentaram me convencer que eu tinha morrido num lugar que eu não queria ficar. E eu olhei nos olhos do ser e era de uma luz, de uma profundidade azul, tão bonita. E eu senti amor nele. Empatia. Então, era uma simulação que me desagradava, mas que era para o meu bem. E, vice-versa, também acontece. Situação agradável que não é necessariamente para o nosso bem. Para drenar energias. Enfim. Pode acontecer até de alguém contestar e falar Então, todos os amparos podem ser isso? Pode. Eu acho que todo é exagero. Eu acho que sim. Mas, individualmente, não todos como um todo, todo. Entenderam? Eu acho que existem, sim, amparos verdadeiros e existem, sim, amparos simulados. Depende muito. E, onde eu quero chegar com isso? É uma questão de uma realidade simulada e muita gente sustenta essa abordagem. Aí, eu quero dizer que, primeiro, considero essa possibilidade, sim. Considero que, acima de uma certa linha, aí vai depender muito da camada que nós estamos. porque eu já estive acima de algumas camadas que, putz, é só paz. Só paz. Só paz e recarga. Sabe? Como você está recarregando mesmo. Não é ninguém tirando sua energia. Você em comunhão com a vida de uma forma absurda. Já aconteceu isso comigo, assim. Já falei aqui algumas vezes, né? De estar sentado debaixo de uma árvore. Mas, eu nem faço relato tanto sobre isso porque era isso. Era eu sentado debaixo de uma árvore. E, já estive em lugares que o nosso drama ruim não chega. E, falo isso porque um dos inscritos aqui, ou, pelo menos, alguém que comentou que a gente só vai saber quando chegar lá. Bom, eu acho que já acontece um pouco isso porque eu acho que mesmo chegando lá a gente ainda está dentro de um sistema. Que é o sistema. Então, não dá para compreendê-lo completamente assim. Só de perder o corpo físico e estar lá com mais frequência. Segundo, que ele diz que não faz sentido um ser, porque ele contesta essas religiões também, um ser como Deus, criar um lugar de sofrimento, onde ele vai jogar os filhos dele lá para sofrerem. E, como uma pessoa se sentiria, né, ao sair e falar, não vou voltar para lá, para esse sofrimento e tudo mais. Mas, também, eu até indiquei para ele um vídeo da Darlene no canal Afinal que Somos Nós. Sempre comento e falo, porque é um que mostra como é a percepção através do corpo mental, porque ela está em corpo mental, ela não tem forma física, ela está imersa no que ela chama de uma sopa de amor, eu acho que é isso. Porque faz muito tempo que eu vi pela última vez, porque eu já vi umas duas vezes. E, e ela só percebe tudo abaixo como uma simulação, um jogo mesmo. Só que, quando estamos lá, todo o peso, ele fica para baixo. Então, é uma questão de vale a pena e não é tão pesado como enxergamos dentro. Uma vez que você sai, a situação é outra, completamente diferente. Então, eu considero, sim, que existam camadas e camadas, considero, sim, que existe uma consciência suprema ou várias outras já bem desenvolvidas que sustentam essas realidades maiores, assim como as menores e permitem a atuação pelo livre-arbítrio de cada um, de que outras consciências, um tanto mais desenvolvidas para simularem dentro da simulação, porque é um espaço onde a sua dobra da realidade, a sua plasmagem, enfim. Então, se existem pessoas que não querem seguir em frente e querem usar as que estão saindo por ali e tudo mais, pode acontecer, só que essas pessoas também são instrumentos, na minha opinião, de uma realidade maior que permitem que eles façam essa simulação, mesmo com o objetivo de drenar a energia de quem está ali, no caso, eu, você, todo mundo, por quê? Porque é o desafio, superar o desafio é que nos faz crescer, é que nos agrega. Sem um antagonista, sem antagonistas, os heróis não descobrem seus verdadeiros poderes. Já falei disso, falei que a luz de um herói é medida pela sombra do seu oponente. então, isso tudo para mim é permitido, agora, que é uma simulação, para mim, o mundo físico é uma simulação continuada, lá é uma simulação flutuante, depende, você vai para lá, cria um cenário, se faz, se desfaz, a plasticidade lá é muito mais rápida de ser feita e desfeita do que aqui, aqui é uma mais cristalizada, o que a gente faz aqui demora a ser desfeito, é mais complicado neste aspecto e a intenção é essa, até porque essa estrutura mais densa ela dá, ela confere uma proteção maior de certas influências e aí eu quero que vocês entendam que eu entendo que tudo pode ser parte de uma coisa da minha mente quando eu estou lá fora porém eu já tive experiência com a minha irmã também do lado de fora lembrando tudo e eu afetava aquela realidade então o que eu vejo deste modelo do que eu estou tentando trazer do que é tudo isso é uma realidade formada por muitas realidades camadas de realidades com funcionamentos levemente diferentes em cada uma delas até para o nosso treino temos que treinar aqui dentro para estar lá fora porque a nossa vontade lá fora ela se manifesta imediatamente e quem é aqui que controla suas vontades que tem uma maturidade emocional de não reagir explosivamente e imediatamente deixando o sentimento superar a razão então é um treino faça essa pergunta para você mesmo se você chega em casa e encontra a pessoa que você mais ama e que jurou fidelidade exclusividade a você você chega lá e ela está com um grupo de pessoas todos nus você não sabe onde começa um onde termina outro tem de tudo quanto é tamanho formato cor e você fala caramba como você vai reagir a isso entendam que aqui no físico a sua explosão de emoção ela vai acontecer mas ela não vai gerar imediatamente o dano que ela geraria no plano extra físico então é um treino é uma simulação para mim definitivamente é o que temos de melhor modelo tanto físico quanto espiritual sendo talvez um mental até ainda parte disso porque o mental é o plano das ideias onde é gerada toda a trama ou as possibilidades são geradas as possibilidades e se eu colocar isso aquilo e isso toma certa forma abaixo tanto que o mundo espiritual ele tem essa plasticidade de mudar de alterar de ser apenas considerações do plano mental mas tem a forma do físico que é onde a coisa está mais cristalizada essa experiência reforçou esse relato que eu trouxe reforçou essa visão de que primeiro aqui sim é uma simulação não é para ser fácil é sim para termos dificuldades e questões porque conversando com uma amiga aqui ela trouxe uma condição física que ela tem de vez em quando e o quanto isso é ruim para ela o quanto isso atira do eixo e tira porque aqui estamos falando de espiritualidade de falando de de que somos mais do que o corpo físico energético espiritual até o mental somos consciências plenas mas se abalar o físico vai abalar tudo porque sim aqui é muito complexo mas no geral no geral queremos continuar aqui é aquela questão a gente demora tanto tempo para se acostumar a estar aqui quando a gente acostuma o corpo começa a pifar dá sinais de lembrete de que vai parar em algum momento e aí vem o desespero de poxa agora não agora eu quero ficar e não vamos ficar isso tem que ser encarado de quando em quando e moderadamente uma vez por semana uma vez por mês contemple isso essa possibilidade enquanto está tudo bem também até para que não precise tanto dos lembretes porque eu acho que é uma correlação e mesmo assim o que eu sei para mim é que apesar de todos os pesares aqui aqui estar aqui vale a pena valeu a pena eu não conseguiria nem enumerar tudo que eu já fiz que valeu a pena seja o sorriso de uma criança da minha sobrinha de felicidade momento de felicidade proporcionado por mim para ela para para todas as pessoas que eu amo né eu já comi tâmara eu já pulei num lago eu já vivenciei coisas que putz uma vez só já teria valido toda a vinda para cá e eu fiz milhares de vezes eu não vou citar exatamente o que mas é porque são tantas coisas então se pergunte faça esse exercício com você mesmo você mesma escreva o que já valeu a pena até aqui a jornada até aqui o que valeu a pena o que você provou e falou putz isso valeu a jornada ou isso aqui foi bom faça uma lista e eu acho que muitas pessoas vão ver que vale sim a pena estar aqui nessa realidade nessa simulação agora pode valer cada vez mais dependendo de como encaramos se vamos encarar como uma prisão vai ser uma prisão se vamos encarar como uma escola vai ser como uma escola tudo depende de como vemos agora não é porque tudo é uma ilusão uma simulação faz de conta muito bem estruturado elaborado e dolorido nossa a dor então é uma coisa que convence né essa experiência que você provou aqui embaixo ela vai ter um sabor e depende muito da gente eu acho que somos grandes responsáveis pela grande trilha sonora das nossas existências e eu não quero chegar no fim da minha vida e a trilha sonora ser sei lá hurt daquele moço né que que é uma música muito triste como é que era o nome dele esqueci eu vou lembrar em algum momento é quase veio essas coisas de lembrança são complicadas né mas é Johnny Cash e eu prefiro que seja sei lá My Way de Frank Sinatra na verdade não é de Frank Sinatra porque eu acho que é francês em francês que escreveu né mas eu preferia até na voz do Elvis Presley sabe aquele My Way dele porque acho que o Elvis Presley é mais tem mais atitude né um cara que realmente viveu nos termos dele pagando preço mas viveu nos termos dele então eu quero mais aquela trilha sonora pra mim e eu acho que isso depende sim muito da gente e só pra encerrar completando com o que eu falei no vídeo anterior eu acho que a gente tem que entender que que vai acabar e achar um equilíbrio entre isso tem gente que acha que isso aqui é uma prisão e está doido que acabe e tem gente que não quer que acabe quer que continue porque é bom já percebeu que vale a pena apesar de todos os pesares e e é muito bom você querer que não acabe é um indício de que você realmente está presente aproveitando e lutando e enfim mas é mais importante talvez ou tão importante quanto saber que vai acabar compreender que vai acabar e lidar bem com isso pra não gerar aquele apego que eu falei no vídeo anterior então isso tudo depende realmente de cada um e essas experiências que eu tenho de lucidez extra corpórea me ajudam mais a viver aqui do que viver lá embora aprender a viver aqui eu acho que é uma forma de aprender a viver lá dar esse passo e e não temer tanto assim as realidades simuladas e quanto menos temor quanto mais serenidade mais fácil fazer uma leitura do que é e do que não é porque eu não estou aqui pra dizer que tudo lá é uma simulação de seres que nos aprisionam até vai saber que é faixa eu tive experiências realmente muito interessantes que mostram que que existe uma vida acontecendo ali também por fora disso mas é como se fosse assim casas que você lá escolhe ou lojas né você entra e vai ter uma experiência há uma liberdade seres se agrupam tanto positivamente quanto negativamente e vão gerar experiências simuladas tanto pra te manter ainda mais escravo de uma situação que você aceitou e outros num eterno descobrimento quando você assume a postura de aluno de estar aprendendo de aluna também né então essa pequena experiência trouxe essas reflexões ou reforçaram essas reflexões espero que seja válido pra vocês eu ainda precisei desse mês pra me situar eu espero que mês que vem tudo esteja mais tranquilo e eu consiga me dedicar mais mesmo ao canal como eu gostaria e isso é o que eu trouxe de bate-papo pra hoje semana que vem a gente continua e até lá nos comentários eu vou respondendo tudo que for aparecendo tá bom muito obrigado pela atenção de vocês hasta tchau tchau